E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de comprinhas da Shein, o vídeo preferido de vocês. Hoje tô testando um cenário diferente, um ângulo diferente, vamos ver se vai funcionar melhor, né? Talvez assim eu consiga mostrar as peças um pouquinho melhor aí pra vocês. E, como sempre, vou começar com um acessório. O acessório de hoje é esse colar aqui, da linha Premium, da Shein, né? Eu geralmente compro peças dessa linha, gosto bastante. O problema é que quase sempre ela esgota muito rápido, né? Mas eu olhei antes de gravar o vídeo pra pegar aí as peças que realmente ainda tem no site. E esse aqui é uma que ainda tem, tá? Ele é lindíssimo, eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo um tour pelos meus acessórios dessa linha. Mostrando pra vocês um por um, quanta durabilidade. Eu tenho gostado bastante, tá? Então, eu acho que vale a pena. Inclusive, eles são um pouquinho mais caros, mas a gente paga um pouquinho a mais, não é tanto assim também. E tem uma peça aí de mais qualidade. Então, esse aqui, 10 de 10, com certeza. Agora, eu vou mostrar uma outra peça que não tem muito a ver com o meu estilo, né? Geralmente, é uma peça que eu olharia pra ela e não pensaria em comprar. Mas, que eu gostei bastante de ter comprado, que é este... É como se fosse um moletom, né? É um blusão, assim. Vou mostrar os detalhes aí da trama do tecido, mas no corpo vocês vão ver daqui a pouquinho no espelho. Tem os punhos aqui, aqui em cima a golinha também, né? É uma peça aí que se assemelha a um moletom, mas que tem um quê a mais, um tchan a mais. Eu gostei bastante da qualidade, não tem costura faltando, nem nada do tipo. Gostei do tamanho, achei bem ok. Esse aqui, se eu não me engano, é no XL. Deixa eu achar aqui pra vocês. Isso, é no XL. E no corpo vocês vão ver melhor como é que ele fica. Esse aqui é muito vibe moletom arrumado, né? Eu não uso moletom no meu dia a dia, mas às vezes eu sinto, assim, vontade de uma peça mais confortável. Não é nem vontade, sim, mais necessidade mesmo, né? Eu gosto, na sexta-feira, de trabalhar um pouco mais confortável. Enfim, então eu achei que essa peça se encaixaria bem. Ela é uma trama que imita até um tweed, mas eu acho que não é, não. Ele estica e tal, mas parece bastante, né? Tem essa golinha mais alta que eu achei um charme, né? Tem os punhos também. Pra mim é um pouquinho curta, coisa pouca, né? Eu meço 1,70. Tem a barra que é realmente uma modelagem de moletom, mas esse tecido não é moletom. Tem uns brilhos aqui também. E eu acho que fica bem legal também pra fazer com sobreposição com camisa, né? Eu até experimentei uma, só que ela não ficou muito boa por conta do comprimento aqui embaixo, que ela era bem alongada. Mas eu vou experimentar com outras. Eu acho que pode ficar bem gracioso também montar camadas, né? Nos dias aí de muito frio, dá pra jogar um casacão por cima também. Então, eu acho que é uma peça aí bem versátil, vai ser bem útil aqui no meu guarda-roupas. Sem contar que ela é um charme, né? Temos aqui também mais uma peça improvável de eu ter comprado, né? A princípio. Mas a minha mãe comprou pra ela e eu olhei e pensei, ah, vou comprar também. Que é este... É uma espécie de um casaquinho, né? Que nós temos aqui. Na foto, ficou um pouquinho diferente na modelo, ficou até um pouco melhor, tá? Mas eu vou fazer minhas considerações melhor aí quando eu estiver experimentando. Mas de qualquer forma, eu quero mostrar pra vocês de pertinho aí o tecido, né? A corzinha é uma cor bem suave, bem romântica, até bem barbicore agora, né? Que a gente tá nesse mood aí, né? De barbie. Enfim. E tinha em outras cores também. Acho que tinha no preto e uma outra cor que eu não lembro. Acho que é verde militar, enfim, não sei. Essa daqui é da linha Daisy, se eu não me engano. Isso, é da linha Daisy. E esse meu aqui eu comprei no L. Eu ainda tô decidindo se gostei ou não dessa peça. Eu usei ela uma vez, eu achei ela bem funcional. Porque eu realmente esperava que ela fosse ficar maior, mas é da linha Daisy. E aí, a proposta, né, dessa linha, elas geralmente são um pouco menores e tal, né? Eu acho que ela é... Eu não sei se é uma linha chinesa ou se é coreana, enfim. Mas, né, geralmente essas mulheres, elas são menorzinhas e tal. Então, acho que eu não sou o público-alvo dessa peça. Porém, eu também tenho bastante busto e tal. Então, se você for mais baixa do que eu, tiver menos busto, for mais magra, enfim, talvez fique melhor. Em mim, ficou como se fosse um bolarinho, né? Quando você solta as fetinhas aqui, ela fica um pouquinho maior, né? Se você apertar muito, daí a gola acaba ficando meio frouxa aqui, sabe? Então, assim, eu acho que fica interessante. Dá pra amarrar também ou dá pra deixar soltinho. Como que eu fiz? Eu fiz com sobreposição, né? Um dia tava bem frio e aí eu coloquei o blazer por cima. Não sei se esse vídeo já foi aí ao ar, né? Um vídeo de looks da semana. E ficou bem interessante. Ficou aparecendo somente essa partezinha aqui, né? O recorte e também me ajudou a aquecer. Ela tem um tecido bem gostosinho. As outras cores lá do site eu acho que ficam até melhor. Tem uma preta, que eu acho que é bem mais usual. Mas, no geral, eu gostei. Só que eu vou dar um 8 de 10. Porque não ficou como eu gostaria que ficasse, enfim. Como eu acho que é a proposta do look. Mas, de qualquer forma, seguirei usando. Essa peça que eu vou mostrar agora pra vocês é tudo para mim. Eu fiz um vídeo aí respondendo uma tag. Já está no canal, né? Uma tag por dentro do meu closet. Eu acho que era esse o nome. E eu falava até sobre... Uma das perguntas era sobre uma peça desejo, enfim. E a que eu estava desejando, né? Namorando. Naquele vídeo era um colete. E chegou a hora dele. Eu, enfim, comprei. Que é essa peça aqui maravilhosa. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí. Mas ele é lindíssimo. A cor tá aparecendo aí bem fielzinha, tá? Todos os acabamentos impecáveis. Perfeitos demais. Temos aqui esse shape diferenciado, né? Ele é um colete. O colete tá super em alta agora. E eu já gosto de colete há muito tempo. Uso o ano inteirinho. Uso no verão, no inverno. Com sobreposição. Agora com igual a alta. Eu acho que fica lindo. Com camisa também. Então, a peça aqui entrou muito bem no meu armário. E como eu já tinha aí vários modelos tradicionais. Eu achei que caberia agora um modelo um pouco diferenciado. Por isso que eu comprei esse aqui. Ele é lindíssimo. Fica ótimo o corpo. Maravilhoso. Esse aqui, 10 de 10, com certeza. Olha, nota 1 milhão pra esse coletinho aqui. Esse colete aqui prometeu tudo e entregou tudo também. Eu adoro colete. Vocês já sabem. Quem acompanha os vídeos de looks da semana. Vê que eu estou sempre usando e uso o ano inteiro. É ótimo pra quem mora em regiões que faz bastante calor também. Pra deixar o look aí um pouco mais elaborado. Pra mente de trabalho, pro lazer. Enfim. Colete o ano inteiro pra mim se deixar. E esse aqui, ele é super especial. Porque ele tem uma modelagem bem diferenciada. Ele tem aqui a amarração. Eu acho que ele não dá pra usar sem amarração. Acho que fica meio esquisito. Mas eu deixei aberto aqui pra vocês verem como ele é. Ele tem esse recorte aqui que eu até achei que era uma ombreira. Mas não é. O que é ótimo também. Porque às vezes a ombreira fica muito... Sei lá. Estruturado demais, né? Esse modelo é pra ser um modelo oversized, tá? Então, eu comprei ele considerando as minhas medidas pra que ele ficasse mais justinho. Mas se você entrar aí no link e ver a modelo, a forma como ela está usando. Ele é pra ficar bem mais amplo mesmo. Tanto é que a amarração aqui dela fica mais embaixo, né? A minha fica até um pouco mais em cima aqui. Um pouquinho abaixo do busto. Mas eu queria que ele ficasse assim. Não queria que ele ficasse tão grande, não. Eu gostei dele. Ele é perfeito em tudo. Tem o forro, tá? O bolso aqui é fake, né? Não é um bolso de verdade, mas esse tipo de bolso acho que a gente nem acaba nem usando. Eu gostei muito da cor dele, que é um marrom bem diferenciado. É um marrom aí que tá com um pouco de verde nele, na composição. Então, o marrom esteve muito em alta, segue em alta. Às vezes a gente acha que não gosta de marrom, mas de repente é o tom do marrom que você tá utilizando, né? Enfim, mas se você não gosta de marrom também, não é obrigado a usar. É porque eu realmente estou nessa vibe aí. Pra mim, ele tá ótimo, perfeito. Ó, o comprimento dele ficou assim. Mas como eu disse, né? A proposta dele é pra ser mais amplo. Então, se você quiser que ele fique maior, né? Você compra até um número maior aí. Temos aqui uma blusa. Eu acho que só tem parte de cima nesse vídeo, agora que eu tô pensando. Mas essa blusa aqui também é incrível. Estava na minha lista de desejos há um tempão. Daí eu vi que ela entrou em promoção e eu acabei aproveitando, né? Essa blusinha aqui. Uma graça, uma graça demais. Ela mais do que uma blusinha de algodão, ela tem o seu chamariz, o seu diferencial. Eu gosto dessas modelagens um pouco diferentes. A qualidade é muito boa. O tecido é muito bom também. É um algodãozinho bem leve. Eu acho que não é um tecido que vai durar muito tempo, né? Não vai aguentar muitas lavagens. Mas ele é bem confortável e bem fresquinho, né? Especialmente pro verão, né? Talvez ela vai ficar um pouquinho parada agora no meu armário. Mas com certeza, né? E primavera, verão, só vai dar ela com certeza. E essa daqui também é da linha Daisy. Gente, pra mim, assim, a linha Premium e a linha Daisy são as melhores que tem ali. Da Shein, eu compraria todas. E aqui nós temos... Essa aqui é no S, tá? É que essa daqui eu acho que é um modelo oversized, tá? Mas realmente vocês vão ver ela no corpo, assim, que chuchu que é essa roupa. Que primor. Essa aqui vai demorar pra eu conseguir usar ela em sua plenitude, em sua grandeza. Porque realmente é uma peça que ela precisa, né? Ser mostrada devido aqui a ombreira dela, a modelagem dela diferenciadíssima. Porém, aqui tá super frio. Então, vou ficar só na vontade mesmo. Mas eu gostei bastante da modelagem dela. Ela tem esse decote em V, que eu gosto bastante. Acho que valoriza. Sem contar aqui as ombreiras, né? Ela tem esse drapeado aqui. E aqui é realmente uma ombreira, tá? Então, ela é uma moça Uchi. Nesse tom aqui de chumbo, eu acho que já esgotou. Mas tem outras cores dela, inclusive, acho que tem no preto e no branco também. Essa aqui também é uma modelagem. A proposta dela seria oversized. Mas eu comprei pra que ficasse mais justinha mesmo. Deixei ela aqui pra fora da calça, pra vocês verem. Ela não é muito comprida, mas também não muito curta. Então, é ótimo porque dá pra passar aqui pra dentro da calça. Só que aqui está o cos da minha calça. Então, como eu comprei ela mais justinha também, ela não vai ficar muito tecido dentro da calça. Enfim. Mas como eu disse, dá pra comprar a maior, né? E que ela fique mais ampla mesmo. Eu amei, amei essa cor. Ela é de um algodãozinho bem gostoso. Esse tipo de peça pode ser que ela não dure tanto, assim, conforme as lavagens, né? Mas é uma peça de um tecido muito gostoso. Então, quem mora em regiões mais quentes, eu acho que vai se beneficiar bastante dela. Vamos colocar pra dentro da calça pra vocês verem. Fica ótima, não marca. Eu, no meu dia a dia, né? Quando eu for utilizar ela, eu usarei com uma calça mais ampla, né? Que daí eu não gosto dessa proposta aí muito embrulhada a vácuo. Mas eu coloquei uma calça mais neutra aqui pra não interferir mesmo nas peças. Mas, como eu disse, eu acho que vai ficar até mais elegante e tal. Vai servir melhor. Caso você compre a modelagem mais ampla, daí eu acho que fica interessante, então, com uma skinny. Ou também dá pra fazer tudo mais amplo e só com a cintura marcada, né? São ideias. Temos aqui uma blusinha. Gente, eu poderia facilmente fazer parzinho de vaso com a minha mãe. Porque a gente tem várias peças iguais, tá? Às vezes eu compro pra mim e compro pra ela também. Se um dia ela quiser fazer um vídeo ou alguma coisa no Instagram da gente tirando, é... Como é que é? Looks iguais, tamanhos diferentes ou idades diferentes, enfim. Ia ser até bem divertido. Que é essa blusinha aqui, tá? Que nós duas temos uma dessa. Ela é um estilo mais romântico. A minha mãe tem um estilo mais romântico, né? E essa blusinha aqui eu achei a cara dela. Mas eu também achei um mimo, uma graça, que eu acabei comprando também. Tá? Ela tem um tecidinho, que é um tecido meio rígido. Eu não sei bem descrever algo que seja parecido. Tá? Ela tem esses poás aqui, que são texturizados também. Tá? Ela é uma peça que esse tecido é pra ficar, assim, mais armado mesmo, né? Mais estruturado, não tão molinho. E por isso que ela não é tão confortável no corpo também. Aliás, não é nada confortável. Eu já vou explicar pra vocês certinho ali no espelho. Mas ela tem um comprimento ótimo. É, assim, de uma mimosidade sem fim, tá? Eu usando ela, eu me sinto, assim, dentro de um dorama. Então, eu realmente acho que eu vou ficar com ela. Nem vou passar pra frente por conta desse detalhe que ela é linda demais. Essa aqui, pra mim, entra naquela categoria bonitinha, mas ordinária. Olha, o tanto que ela é bonita, é o tanto que ela incomoda esse tecido daquela pinicada. Bom, vamos falar primeiro da modelagem dela. Ela tem essa gola redonda. Pra mim, ficou um pouco curta. De novo, linha Daisy. E, gente, eu adoro a linha Daisy. Adoro mesmo. Mas, assim, nem sempre fica, né, bom. Porque a gente tem que entender também a proposta da roupa, né? Qual é a modelagem. Essa aqui, de novo, eu errei. Por quê? Porque essa daqui também, eu imagino que seja uma proposta oversized. E aí, eu só medi o busto mesmo e não prestei atenção nessas outras questões, como a manga e tal. Então, ela é pra ficar mais ampla. E eu comprei pra ela ficar um pouco mais ajustada. Então, eu tenho que me atentar a isso das próximas vezes. Ela tem esses poás aqui, uma graça, gente. Uma estampa bem atemporal, né, romântica. Não tem tanto do estilo romântico, né, nas minhas produções. Mas, eu gosto de ter uma peça ou outra. Ela realmente é lindíssima. Tem um pouquinho de drapeado aqui na gola. Né, eu já usei em vídeo de looks da semana também. Já montei uma proposta de look com ela. Realmente, ela dá aquela incomodadinha. É mais aqui na região da gola, tá? O restante dela, não. Então, assim, eu vou dar um 7 de 10. E o 7 é todo pela beleza dela. E descontei os pontinhos aí pelo desconforto mesmo. Então, assim, se você for comprar, já tá avisado. Essa peça que eu vou mostrar pra vocês agora também estava na minha lista de desejos, ó. Há um tempão. Desde o ano passado, eu acho. E isso é legal também de você maturar um pouco, né, e pensar sobre essa roupa. Se você realmente quer comprar ela. Se ela realmente vai fazer parte do seu estilo. Se vai entrar bem no seu guarda-roupa. Pensa bem antes de comprar. Claro, falando de Shein ou Fast Fashions em geral. Às vezes você, se pensar demais, acaba ficando sem a peça, né. Porque, querendo ou não, esgota muito rápido. Mas esse aqui não foi o caso, tá. Que é esse casaco incrível, lindíssimo. É de uma estrutura. Olha, gente. Estou sem palavras pra esse casaco. Ele tem um preço bem acessível, considerando o tipo de peça que ele é. Ele é totalmente macio, quentinho. Quentinho mesmo, assim, gente. Quase passei calor com ele. E olha que aqui, teve dias, assim, bem frios mesmo. Ele é bem grande, né. Então, realmente vocês só vão poder ver ele certinho no corpo. Mas ele tem o forro aqui por dentro, tá. Ele é super bem acabado. E esse daqui, deixa eu dizer pra vocês qual o tamanho que eu comprei. Ah, não, tá aqui em cima. Esse aqui eu comprei no UL, tá. Mas ele é uma modelagem bem grande mesmo. Então, se atente às medidas na hora de comprar. Aliás, isso eu falo sempre pra todas as peças. Sempre, sempre, sempre. Dê uma olhadinha nas suas medidas, faça da fita métrica a sua melhor amiga, tá. Assim você vai evitar muito de comprar alguma coisa errada, né. E se frustrar quando chegar na sua casa e o tamanho não servir. Essa, com certeza, foi a minha compra mais acertada desse ano. Visto que aqui, né, onde eu moro, eu moro em Santa Catarina. Faz bastante frio, tá fazendo bastante frio essas últimas semanas. Eu já usei ele duas vezes desde que eu comprei. E ele chegou e eu já segui usando, né. Eu já mostrei nos vídeos de looks da semana. Eu acho que essa altura até já deve ter ido ao ar. Mas que ele é um casaco que realmente vai funcionar só pra onde faz frio, tá. Porque ele é bem quentinho mesmo. Ele é forrado, né. Esse tecido dele aqui é bem gostoso, né. Não é aquela textura áspera. É um tecido, assim, que abraça mesmo. Parece que você tá vestido um cobertor. Essa golinha dele até fica levantada aqui. Fica aquecendo aqui o pescoço. Uma graça, tá. Ele tem bolso, que é ótimo. Pra ele ser, assim, perfeito, perfeito mesmo. Acho que só se ele tivesse capuz. Porque fora isso, ele é excelente. Ele não tem nenhum botão aqui, nem zíper, tá. Então, não tem fechamento. Mas ele é bem grande. Ele acaba ficando fechadinho mesmo. E esse tipo de casaco mais alongado é ótimo. Porque, né, acresce toda essa região aqui do quadril também. Então, quando eu usei ele, eu só passei realmente frio nas pernas. Né, do joelho pra baixo. Mas, realmente, não passei nenhum frio com ele. E eu queria que tivesse outras cores, né. Ou, talvez, em cores mais lisas. Pra gente poder usar mais. Porque, querendo ou não, ele é um casaco bem presente, bem chamativo, né. Acabar até ficando meio... Não que haja problema você repetir peças de maneira nenhuma. Eu vivo repetindo aqui nos vídeos de looks da semana. Só que, às vezes, ele fica até meio... A gente... Nós próprias acabamos nos cansando, né. Quando as peças, elas são muito chamativas. Mas, é preto e branco, xadrez, um clássico. Então, assim, vai durar muitos e muitos invernos no meu armário. 10 e 10, com certeza. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe, né. Deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Aqui a gente tem vídeo três vezes por semana. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo aí que talvez você goste. Beijão. Deus abençoe.